Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. O governo federal lançou nesta tarde o programa de revitalização da indústria de mineração brasileira. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que as novas regras eram uma das demandas do setor, com destaque para a criação da Agência Nacional de Mineração. Para o ministro, a agência vai garantir segurança jurídica aos investidores. Era o único setor do ministério que ainda não tinha sua agência reguladora. O setor de energia elétrica já tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, o setor de óleo, gás e biocombustíveis já tem a Agência Nacional de Petróleo. E hoje, com a criação da Agência Nacional de Mineração, nós estamos dando para a mineração brasileira uma agência de Estado para poder dialogar, para poder dar o conforto e a segurança jurídica necessária, porque nós estamos falando de muitos investimentos. Nenhum investimento em mineração é pequeno. Nós estamos falando de alguns milhares de milhões de dólares. Ainda nesse evento, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer falou sobre a importância da mineração para o Brasil e disse que as novas regras vão ajudar o setor a crescer ainda mais e gerar empregos. Queremos falar de uma indústria mineral competitiva, inovadora e sustentável, que requer um marco regulatório atualizado. Requer, na verdade, instituições compatíveis com a sua dimensão. Pela palavra dos que se manifestaram, a atividade mineradora transforma recursos minerais em riqueza, em bem-estar. E estamos falando, na verdade, de um setor que emprega 180 mil pessoas diretos e centenas de milhares de empregos indiretos. Estamos falando, na verdade, do setor que respondeu por aproximadamente 10% das exportações brasileiras em 2016. Só no primeiro semestre deste ano, registrou superávit comercial de 11 bilhões e meio de dólares. Entre as principais medidas anunciadas está a mudança na cobrança de royalties do setor, que é uma compensação financeira que as empresas pagam pela exploração. O presidente destacou que o ajuste dos royalties aumenta a contrapartida da mineração para a sociedade e garante mais previsibilidade para as mineradoras. Mais informações sobre o novo programa para a mineração, você confere nas nossas próximas edições. Sérgio Sá Leitão assumiu hoje o Ministério da Cultura. No discurso de posse, ele disse estar honrado com a oportunidade e falou sobre o papel da cultura no país. O novo ministro se comprometeu a fazer uma gestão eficiente da pasta. Dar mais eficiência às ações federais na área da cultura e buscar avanços em relação às leis do setor. No discurso de posse, o novo ministro falou sobre as prioridades à frente da pasta. Sérgio Sá Leitão lembrou da vocação do Brasil no campo cultural e a sua importância para a economia do país. As atividades culturais e criativas, senhor presidente, respondem hoje por 2,6% do produto interno bruto do país. Empregam 900 mil profissionais e reúnem 251 mil empresas, com uma média salarial e uma taxa de crescimento que nos últimos anos correspondem ao dobro da média da economia do país. Trata-se de uma área com PIB maior do que o das indústrias têxtil, farmacêutica e de eletroeletrônicos, para mencionar três setores tradicionais da economia brasileira, que também são impulsionados por incentivos fiscais. O ministro também falou sobre as reformas que estão em curso no Brasil e disse que o setor cultural pode contribuir com essa mudança responsável no país. Quero contribuir a partir do Ministério da Cultura para que o Brasil supere a crise o mais rapidamente possível, para a construção desse projeto tão necessário que é o Brasil do século XXI. Sérgio Sá Leitão é jornalista com larga experiência no meio cultural, inclusive no setor público. Ele foi secretário municipal de cultura no Rio de Janeiro, atuava como diretor da ANSINE, a Agência Nacional de Cinema, e já coordenou políticas e ações no próprio Ministério da Cultura. Agora, no comando da pasta, disse que vai pautar a atuação com base no diálogo. Durante a cerimônia de posse, o presidente Michel Temer lembrou da trajetória do novo ministro e afirmou que Sá Leitão traz para o governo mais dinamismo. É com grande satisfação que eu lhe dou posse e que hoje passa a integrar a nossa equipe ministerial, para a qual eu tenho absoluta certeza e convicção, não estou usando apenas palavras, mas estou usando as palavras que o Sérgio Leitão mencionou, para dizer que vai trazer ao nosso governo muita energia, muito talento e muita dedicação. Eu tenho certeza, Sérgio, que em breve tempo a cultura brasileira será das primeiras da América Latina e, quem sabe, do mundo. Você já ouviu falar no Coração Azul? É uma campanha internacional das Nações Unidas para o combate ao tráfico humano. O Brasil aderiu à campanha e, há cinco anos, realiza a Semana de Mobilização contra esse tipo de crime. Neste ano, as ações, coordenadas pelos estados com apoio do Ministério da Justiça, já começaram em todo o país. À primeira vista, a caixa de presente no meio de um dos terminais mais movimentados do Rio de Janeiro, parece a solução para todos os problemas. Afinal, quem não quer viajar o mundo e ganhar um bom dinheiro? Mas, às vezes, o que parece ser uma oportunidade, pode se revelar uma surpresa nada agradável. Dentro da caixa, diferentes histórias contadas por vítimas de um mesmo crime, o tráfico de pessoas. Verônica, que tem quatro filhos, diz que ficou impressionada com os depoimentos que leu e que todo cuidado com a família é pouco. Eu aconselho isso para ele, muito cuidado. Muito cuidado. Já tão grande, mas eu sempre falo, não sair com estranho. Quando sair, sempre falar para onde vai, com quem vai, número de telefone. Eu nunca me importei, sabe? A gente acha que nada pode acontecer, mas como aconteceu com ela, né? Ela conheceu uma menina, pode acontecer a qualquer momento. E para alertar pessoas de todas as idades sobre os perigos do tráfico de pessoas, uma série de atividades foi programada pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Rio. A ação faz parte da campanha internacional Coração Azul e traz imagens e relatos de vítimas de todo tipo de exploração. Nós temos palestras, seminários, blitz, rodas de conversas, várias ações com esse sentido de mobilizar a sociedade brasileira, chamar atenção, inclusive com a iluminação de prédios públicos na cor azul, para a existência desse crime. A exploração sexual é uma das principais atividades do tráfico de pessoas, mas o crime não se restringe a isso. Outras formas de exploração estão ligadas ao trabalho forçado e à remoção de órgãos. A estimativa é que existam hoje no mundo cerca de 21 milhões de pessoas vítimas do tráfico. Normalmente, o que a gente percebe é que o aliciador se utiliza de algum sonho daquela vítima, independente se é se tornar modelo, ser famoso ou simplesmente querer condições melhores de vida. Principalmente nos casos de trabalho escravo, o que a gente percebe é que os trabalhadores estão buscando novas oportunidades, uma melhor condição para a família e por isso que eles se sujeitam a condições degradantes, porque eles acreditam que eles vão conseguir trazer alguma coisa para a família. A pessoa deve sempre desconfiar das propostas que recebe. Se por acaso recebeu algum tipo de proposta para ir para fora do Brasil, ou mesmo para dentro do Brasil, para um outro estado, primeiro procure na internet. Procure, por exemplo, sobre aquele empregador ou a pessoa que fez a proposta. E é isso que a gente orienta. Desconfie. O núcleo está aqui à disposição da sociedade. Para fazer denúncias de tráfico humano, basta ligar para os números 180 ou 100. As duas centrais são do governo federal. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. 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 Obrigado.